Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Ah, hoje é o dia mais aleatório da semana, hoje é o dia que você mais gosta, fala a verdade. Porque hoje tem SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito. Eu queria começar lendo aqui, um pix de um centavo que eu recebi, o JJ. Vamos lá, Luffy herdou a vontade e o chapéu do Roger sem conhecê-lo. Zoro também usa uma bandana, igual o Barba Branca, e se recusa a ter uma cicatriz nas costas. Teria ele herdado a vontade do Barba Branca? Cara, fã de Zoro é uma coisa inexplicável, né? Não tem como. É sim, ele herdou a vontade do Barba Branca, herdou tudo, suas terras, seus poderes, o seu sonho de ter uma família. O Zoro quer ter uma família, obviamente que esse é o sonho que ele herdou do Barba Branca. É isso que você vai achar nesse vídeo. Estudos comprovam que você começa esse vídeo desse jeito aí e termina assim. Então, continue por conta e risco. Vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Vamos lá, começar com a pergunta aqui do TKRLD. Em uma pista, a família Donk Shot é a única pertencente aos Tenyubitos que foi nomeada na série. Seguindo essa linha de raciocínio, a importância dos Donk Shots na treva provavelmente deve ser bem maior, não é mesmo? E sabemos como Oda não coloca coisas à toa na série. É interessante lembrar que o ancestral do Doflamingo, que era o rei original do reino de Dressrosa, nunca mais foi citado novamente. E levando em consideração que possivelmente Doflamingo sabe a respeito de Insama, visto que sua primeira aparição foi logo depois de ele falar do tesouro secreto de Mary Joyce. A pergunta é, poderia Insama ser da família Donk Shot e ser esse ancestral de Doflamingo que quem sabe passou pela cirurgia Pereira? TK, muito legal sua pergunta. Eu tinha feito uma teoria há muito tempo disso, eu não fiz vídeo. Eu lembro que eu cheguei a fazer um roteiro e eu tinha um pensamento muito parecido com o seu, de que o ancestral do Doflamingo poderia ser Insama. E da onde que surge essa ligação? Obviamente porque é ancestral do Doflamingo, mas também porque parece que foi ele que começou com essa coisa da escravidão. É só ver que ele escravizou os Tontatas lá no passado e eles acabaram sendo salvos ali até pelo Nolan, mas muito tempo depois. Pode ser sim, não dá pra descartar não. Seria interessante ter uma reviravolta assim de ser o ancestral do Doflamingo. Mas eu acho que a gente talvez iria parar naquele momento da história de por que esse personagem é tão relevante pra ser o chefão final. O ancestral do Doflamingo sendo o chefão final da série, não sei se casa muito bem. Insama parece uma coisa muito mais primordial, ligada realmente à origem das Akumas no Mi. Mas eu gosto dessa linha, não dá pra descartar, é uma possibilidade real. Senão o Oda não teria colocado, como você disse aí, o ancestral, citado ele. Não dá ponto sem nó na série. Então a identidade de Insama pode sim ser um dos ancestrais do Doflamingo. Aquele que começou toda uma era de escravidão no mundo. Diego Lima, acha que Egghead pode ser um arco com participação ativa dos revolucionários? Ou vai ter somente algumas pequenas correlações com eles e o foco central? Vão ser os mistérios que Vegapunk vai revelar. Eu acho que Revolucionários não participa desse arco agora. Talvez no próximo. No próximo talvez seja uma coisa mais ativa. Mas agora eu acho que é só Vegapunk com diversos mistérios sendo revelados. O que ele pode revelar, galera? Akuma no Mi, certamente ele vai revelar. Não talvez a sua origem, mas como elas funcionam cientificamente. Como elas reencarnam. Se existe mesmo um demônio dentro das frutas. Todo esse processo das Akumas no Mi vão ser explicadas pelo Vegapunk. Esse arco é muita revelação. Fora isso, o que mais ele pode falar? A raça do Kuma, né? Porque ele estudou o corpo do Kuma. Qual é a raça misteriosa do Kuma? Vai ser a raça Oni? Vai ser uma raça que ainda não sabemos? Que o Oda não inseriu dentro da trama? Que estava extinta? E a Big Mom também não sabia quando ela falou ali das três raças? A Oni, né? O Kaido tinha chifres. E nem sabemos se a Oni é mesmo uma raça do mundo The One Piece. Então vai explicar sobre isso. Também pode acabar explicando sobre o corpo estranho do Barba Negra. Por que não? O Barba Negra está ativo nesse arco. Eu acho que vai ter muita, muita revelação interessante para acontecer. E acaba não tendo tanto espaço para ocorrer um mini arco paralelo com os revolucionários. Então no próximo, eles saindo dessa ilha. Talvez o Oda fique mais livre entre as transições de ilhas. Para acabar dando um foco maior para o que aconteceu com o Sabo. E eu espero ver o reencontro do Dragon e do Luffy. Mas será que isso vai acontecer só depois que ele achar o One Piece? Ou vai acontecer antes? Esse é o grande X da questão. Eu acho que as revelações dos revolucionários é só quando os dois acabarem se encontrando. Kirumo, você acha que com o arco da sucessão sendo finalizada em Hunter x Hunter poderiam fazer a continuação do anime até esse ponto? Poderiam sim. No anime original de 2011, eles usaram em média dois capítulos para fazer um episódio. Teríamos aqui mais de 50 capítulos, o que daria facilmente um anime de 25 episódios. Um anime de temporada. Então dá para eles fazerem assim. Até porque você tem a luta do Hisoka e do Kuroro que é insano e eles podem estender isso. E depois trabalhar todo o arco da sucessão. Dá para fazer 25 episódios tranquilamente. Seria bem interessante. Eu espero que aconteça e que tenha sim o retorno do anime. Lucas Rodrigues dos Santos. Aquela garotinha é da Skypiea, a Aiza. Teria voz de todas as coisas? Porque para ela ter um haki naquela idade seria meio estranho. Mesmo que não despertado ou avançado sem ter conhecimento nenhum. Em um nível consideravelmente alto. Pois conseguia distinguir muitos acontecimentos. Não é voz de todas as coisas. É realmente haki. Você pode ver que ela escuta a voz das pessoas. Ela sente quando as pessoas morrem. Ela sente as intenções. É o mantra lá da Skypiea que é o haki. Não é voz de todas as coisas. Por que ela tem esse haki tão poderoso? Porque ela é uma prodígio. Ela nasceu com essa capacidade de utilizar esse haki muito mais facilmente do que outras pessoas. Existe isso no mundo de One Piece. O trio monstro do Chapéu de Palha é um ótimo exemplo. O que a gente pode seguir aqui. O Luffy é proeficiente no uso do haki do rei. Um prodígio. Peguem o Ace também que despertou o haki do rei muito cedo. Então o Oda construiu isso meio que nas entrelinhas de personagens que são proeficientes. Do Flamingo também despertando o haki do rei muito cedo. A Isa é um caso em que despertou o haki de observação em um nível bem avançado. E usou isso pra conseguir captar tudo o que acontecia lá em Skypiea. Aí como diferencia a voz de todas as coisas? Quando você vê ele escutando algum animal. Rei do mar. Um poleglife. Quando você escutar a pedra falando. Não tá louco não. É a voz de todas as coisas. Tá bom? João Neto. Cheguei nos semanais de One Piece. Alguns dias eu comecei a ler o mangá e descobri que tem histórias de capa. Como elas são introduzidas no anime. Alguma história de capa já foi introduzida alguma vez? João. Excelente pergunta. Olha aí que esses de anime tem esse problema. Eu acho que você tem que acompanhar os dois. O mangá e o anime. Eu pelo menos gosto. Porque o mangá ele te conta toda a história. E o anime ele dá aquela romantizada. Tem a trilha sonora. Tem aquele dinamismo. As cores. Torna um pouco mais época. Eu gosto bastante do anime. Mas quem só acompanha o anime acaba realmente perdendo alguns pontos que ficam de fora. No lugar como as histórias de capa. Histórias de capa. Mais importante de todas. A história de capa do Enel. Que não foi animada. Um grande erro deles. Talvez isso merecia até um ova. Fazer uns episódios especiais da jornada do Enel pra Lua. Seria muito legal. Só que atualmente parece que mudou um pouquinho a cabeça da equipe de produção do anime. Porque eles, entre os episódios, colocaram mini flashbacks usando as histórias de capa. Como? Pra explicar o Karibou em Wano. Foi mostrado ali um flashback do Drake capturando ele. E isso aparece na história de capa do Karibou. Então eles acabaram colocando isso e inserindo. Atualmente no mangá temos uma história de capa que talvez seja uma das mais importantes. Porque ela se liga diretamente aos episódios atuais. Que é a invasão do Aokiji em Holy Cake e sequestrando Pudim. O que eu acho que vai acabar sendo também animado em uma espécie de flashback. Vai aparecer a Pudim lá no anime dentro do navio do Barba Negra. E eles vão colocar uma citação ali. Aquele maldito Aokiji me raptou. Eu particularmente preferia que ao invés deles estenderem os episódios do anime. Como eles vêm fazendo. Colocando flashbacks né. Porque podem pegar aqui. Quando eles tem um episódio bombástico. Eles fazem certinho, perfeito. Depois disso eles pegam meio capítulo. Meio capítulo de 15 páginas. E fazem um episódio inteiro. Mas o que eles fazem para preencher? Eles colocam flashbacks. Então vai falar do Ace. Vai passar toda a cena do Ace morrendo. E Marineford 15 minutos. Só no flashback do Ace. Para depois mostrar o que está acontecendo. Ao invés de fazer isso. De esticar os episódios. Porque o ritmo de Wano já não é lá essas coisas. Convenhamos. Ao invés de eles esticarem. Deixarem esse ritmo leito. Poderiam colocar as histórias de capa entre os episódios. Faz um especial. História de capa desde o começo seria muito legal. Eu queria que fosse todas animadas. A história do Gedatsu. Aliás. Do nada eu já mudei de assunto. Gedatsu. Olha só. Me cobrem depois. Gedatsu caiu do céu. 10 mil metros. Isso é um prenúncio do Kaido. O Kaido também caiu de 10 mil metros. O que o Gedatsu fez? Ele achou vários túneis. Ele abriu um resort. O que o Kaido e o Big Mom vão fazer agora? Vão achar túneis. Eles vão cavar esses túneis. E vão sair lá em Yelba. Tirei do nada isso aí. Mas se acontecer. Se acontecer você não ouviu aqui. Tá bom? Big Mom e Kaido cavando um túnel. Pra sair lá em Yelba. Eles estão vivos ainda. Eu espero que anime as histórias de capa. Tá bom? A B. Você acha que o Vegapunk é a chave pro sonho do Luffy? O que a gente não sabe o que realmente é. Ou ele seria apenas mais um possível aliado dos Chapéus de Palha? Eu acho que o Vegapunk pode acabar fazendo parte. Sim. Porque você tem umas citações do Vegapunk. Até incisivas. Aconteceu na sequência dos capítulos. Falando sobre os seus experimentos. E como isto poderia ser replicado por todo o mundo. Ele só consegue fazer naquela ilha. Então as tecnologias. Como a máquina de comida. Lembra aquela máquina de comida do Vegapunk? Ou então o ar condicionado das ilhas. Parece que isso tem a ver sim com o sonho final do Luffy. Onde ele vai poder patrocinar a startup do Vegapunk. Porque eu acho que lá na última. Ele vai ter um enorme tesouro. Convenhamos. Vai ter One Piece? Vai ter One Piece. Mas também vai ter joias. Ouro para o Buggy, para a Nami. Fama, poder e riqueza. É o que se encontra na última ilha. E o Luffy vai pegar esse dinheiro. E vai patrocinar o Vegapunk. Para ele tornar o mundo de One Piece mega ultra futurístico. Assim como o mundo de Boruto. A galera já torce o nariz. Destruíram o mundo de Naruto. Colocando tudo tecnológico para o filho dele andar de trem. Pois é. Espero que façam isso também One Piece. Aí vamos ter o Two Piece. O mundo tecnológico. Ao invés de navios teremos naves espaciais. E o filho do Luffy vai completar o sonho do seu pai. Que é viajar. Hoje está difícil né galera. Vamos para a próxima. Samurai das Pétalas de Rosa. Estava debatendo com um amigo sobre a transformação do Gon adulto. Lá no Arco das Quimeras. Segundo ele aquilo foi um momento de raiva. Igualmente ao Saiyajin do Goku. Já na opinião dele. Ele acha que aquela transformação tem vindo antes. Através de um contrato semelhante ao do Kurapika. Como o anime e o mangá não mostra nada a respeito. Nem nos dá uma resposta. Claro eles queriam saber minha opinião. É uma mescla dos dois. As suas duas respostas estão corretas. Gon ficou ali extremamente amargurado. Ele começou a afundar realmente a sua humanidade. Quando ele percebeu que não conseguiria salvar Kaito. E o Gon ele começa a afundar a sua humanidade. Ele começa a sentir essa raiva. Esse ódio desse mesmo. E também acaba fazendo um contrato de uma forma inconsciente. Quando ele decide usar todo o Nen de uma vida. Toda a sua projeção futura do que ele poderia ser. Para condensar esse poder agora. E liberar esse ódio contra Nefer Pito. Funcionaria contra Meruen? Se o ódio fosse direcionado a Meruen? Muito provavelmente sim. O Gon conseguiria causar alguns danos no Rei. Eu acho que o Gon adulto. Naquele momento foi o maior pico de poder de toda a série. E está diretamente ligado a contratos. Limitações como o de Kurapika. Afinal ele ofereceu toda a sua vida em troca desse poder. Mas também está ligado diretamente aos seus sentimentos. O Prof. Tietchan trouxe uma pergunta aqui. Sobre a teoria que eu fiz sobre o Baizé e o Barba Negra. Baizé é uma criatura mítica. Que possui três almas. E pode acabar sendo a terceira fruta do Barba Negra. Se você não viu esse vídeo. Vou deixar aqui no card. Dá um confere. Está bem legal esse vídeo aí. Mas vamos lá. Observando a criatura. Ela tem três olhos. Assim como o Pudim. E ele ficou pensando. Se para um total despertar da fruta do Barba Negra. Caso fosse essa zona mítica do Baizé. Ele não tivesse que abrir esse terceiro olho. Como símbolo da revelação da sabedoria dessa besta mística. E para isso. Ele precisaria usar Pudim. Como um sacrifício para sua Akuma no Mi. Com toda a sabedoria que ele despertaria no processo. Ele seria capaz de ajudar seus capitães. E descobrirem como despertar também suas Akumas no Mi. Tornando então a tripulação do Barba Negra. A mais perigosa dos mares. Com todas as Akumas no Mi. Desperta. Olha que legal. Olha. O que reforça um pouquinho esse seu pensamento. É a coisa de Nika. A fruta do Luffy. Que inicialmente era uma fruta da borracha. E precisou passar por um processo de evolução grandioso. Para conseguir despertar. Por que não ter uma fruta Zoan. Que tem o mesmo processo. Que tem essa dificuldade. Baizé para abrir seu terceiro olho. Tem que ter um processo completamente diferente. Como o sacrifício da tribo dos três olhos. Que pode ser um animal adorado por eles. Não sabemos nada ainda da tribo dos três olhos. Legal isso. Gostei desse pensamento. Não tinha nem imaginado uma coisa semelhante da fruta. Não estar desperta. E quando despertar. Possibilitar. Usar toda a sebedoria. Porque o Baizé é conhecido como a Quimera Sábia. Sabe de tudo. É muito antiga. Tem três almas. É bem legal essa teoria. Tá galera. Eu gosto. De uma terceira fruta por Barba Negra. As dicas são gritantes. Três crânios. Três pistolas. Faz sentido. Não é verdade? Ele ter uma terceira com uma nomina. Mas se for uma Zoan. O que eu geralmente não gosto. É uma fruta que concede a possibilidade de ter dois poderes a mais. Como só porque você possui três cabeças. A fruta do Cerberus. Poderia se usar isso. Já foi dito que não é assim que funciona. Tá galera. Olha o Orochi. Ele tem oito cabeças. Ele não pode usar oito frutas. Agora desse Baizeu. O que me pegou é que é uma criatura de três almas. E eu acho que a alma em si. Apesar de alterar o código genético do seu usuário. Mas eu acho que a alma ainda é um fator muito importante ligado às Akumas no Mi e ao usuário. É só ver a Big Mom e o Brook. Eles conseguem controlar as suas almas. Parece que a fruta dos dois é algo mais próximo desse lado. Então eu acho que a alma em si dos usuários pode ser afetada pelo demônio das Akumas no Mi. Que pode ser algo muito mais do que figurativo. Pode existir realmente um demônio que acaba se vinculando à alma dos usuários. Baizeu. Por ter três almas. Poderia talvez explicar como Barba Negra pode usar outros dois poderes. LFNB. Você acha que em algum momento vai aparecer algum outro sobrevivente da Ilha Deohar além do Nico Robin? Acho meio difícil essa altura da história. Mas faria muito sentido ter outros sobreviventes. Um comerciante, um pirato ou até um pesquisador que saiu da Ilha Deohara. Sabe quem pode estar muito, muito, muito vivo? O sal. O jaguar de sal. Pode ser o homem com a marca de queimadura. Por que, galera? Se você voltar ao Kiji congelando sal, ele usa um golpe chamado cápsula do tempo. O que uma cápsula do tempo faz? Ela preserva algo para no futuro ser descoberto por alguém. Ele só usa isso no sal. Tanto que depois ele usa o Ice Age, a Era do Gelo e outros golpes que não são parecidos com o que ele usou contra o sal. Só nesse que ele usa especificamente o nome de cápsula do tempo de gelo. Sal pode ter sido preservado após esse ataque. Sobreviveu, obviamente, que teve algumas queimaduras. E ser a pessoa que o Kiji está atrás. Não à toa, o Kiji está buscando essa pessoa para ter informações sobre os poneglyphs. Então, eu acho que o sal pode acabar estando vivo, sim. Seria uma coisa bem interessante, né? Irineu Barbosa Gomes Lopes. Quais as chances do Cúmbio Tite serem da mesma raça? E a característica dessa raça seria a de não dormir. Que raça amaldiçoada, hein? Não pode dormir. Coitados, meu. Um pode controlar a água, o outro controla a eletricidade. O outro estica o pescoço, os braços. Mas isso aqui faz o quê? Se não dorme. Pode ser uma possibilidade, tá? Dos dois serem realmente essa raça. Porque, como eu disse, galera. Oni não é confirmado como uma raça. Apesar de estar bem implícito. Porque Kaido fala para Yamato. Yamato, você tem o sangue Oni também. Os humanos sempre vão odiar os Onis. Acabou surgindo essa hipótese bem forte de ser uma raça. Só que o Kuma não tem chifres. Kaido usa também um ornamento? Não. Você vê que Yamato realmente tem chifres. E pode ser algo da sua própria raça. Se Oni não for, sobra uma vaga. Lembra? Três raças da Big Mom que faltavam para ela. Gigantes, com toda certeza. Os Lunarians. Kuma não é um Lunarian. O Kuma pode ser um gigante? Só se for um gigante anão, né? Como um gigante anão. E essa terceira raça misteriosa. Que poderia ser, sim. A mesma do Barba Negra. Uma raça que as pessoas não conseguem dormir? Não sei. Pode ser algo mais ligado ao corpo estranho. E é por isso que eu disse que dos mistérios que o Vegapunk vai revelar. O corpo estranho do Barba Negra pode ser um deles. Por quê? Porque ele estudou o Kuma. Por que o Governo Mundial tinha um grande interesse no Kuma e transformar ele em ciborgue, em replicar, em clonar? Porque talvez ele seja realmente de uma das últimas raças misteriosas que tem um corpo completamente diferente. Barba Negra seria então o último remanescente que ainda mantém as características originais do seu corpo. E que possibilitam ele comer duas Akumas no Mi. Não dá pra descartar. Gosto bastante. Kuma, gigante anão? Kuma, Lunarian que tingiu o cabelo e cortou as asas? Ou Kuma, uma raça que não dorme? Coitado. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você chegou até aqui, um salve especial. Não esquece de deixar sua pergunta aqui nos links. Pô, deixa suas perguntas aí. Que uma hora elas aparecem. E é isso. Até a próxima. Levo pra assistir. Fui. Fui.